Vintinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar os bufete. Mas faz só três dias que você botou pra correr os valentes da cidade? Eu já tô doido pra uma briga de foice. E quem é besta ter vindo topar com você? Bande frouxe, seu rico. Já pensei até em me alistar na volante pra sair por aí matando cangaceiro. Homem, cê quiete. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco nos tiros. A mulherada gritando. A bala junindo, pedo ouvido. Acabou tudo. Buscando acervar a vida cidade. Eita, que agora eu me espalho. E a polícia? A polícia correu. Correu, foi. E então, informados que eles vinham lá pela banda da igreja, eles saíram exatamente pelo outro lado. Sabe que me deu a vontade danada de rezar? Homem, você se lasca. Comigo é assim. Escreveu no Lê, o palco meu. Vou até deixar as armas. Vou acabar com esse cabra ir na dentada. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja, venha cá pra fora que é pior lá parar o chifre. Vai conhecer o que é um macho. Porque comigo eu volto é por dentro. Que nem pavio de velha e talo de macaxeira. Tá aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno, outra que defunto falava. Tava me desafiando, cabra safado. Eu? Desafiando? O senhor? Responda! Em vez de ficar perguntando. Falou comigo ou não falou? Foi engano, meu patrão. Se fosse comigo, ele deixar viver pela coragem. Mas como foi engano, vai morrer com os outros.